Música Tintubers News Carinha de Anjo Terça-feira 0703 Capítulo 77 Dulce Maria tenta desfazer o mal entendido com Gustavo No resumo do capítulo de Carinha de Anjo deste dia 7 de março A irmã Cecília conta o que aconteceu para Estefânia e ela vai falar com a Madre Superiora Silvestre tenta fazer Gustavo não sair de casa A Madre Superiora diz que vai punir os responsáveis Estefânia e Dulce Maria tentam chegar ao escritório de Gustavo antes dele Gustavo chega ao trabalho e diz que precisa conversar com Verônica Ele tem uma discussão com ela Ela também o trata com bastante grosseria Estefânia e Dulce Maria chegam logo em seguida e dizem toda a verdade para Gustavo Eles reclamam por ele ser muito grosseiro com a moça A Madre Superiora manda Frida e Bárbara escreveram uma carta pedindo desculpas para Gustavo e Verônica Gustavo não quer devolver o emprego de Verônica e diz que ela foi muito grosseira com ele também Obrigada pela visita curta o vídeo compartilhe com seus amigos ative as notificações Assine o canal até amanhã Obrigada pela visita